É olhando para ti que eu encontro a mim mesmo Tua graça é a ponte que caminho sobre o medo Me formaste no deserto e atraíste-os para ti Eu te amo, eu te adoro, meu Senhor Me formaste no deserto e atraíste-os para ti Eu te amo, eu te adoro, meu Senhor Quero beber teu vinho novo Todos os dias, a cada manhã Quero viver o teu xalão Verdadeira paz que me deixou Quero beber teu vinho novo Todos os dias, a cada manhã Quero viver o teu xalão Verdadeira paz que me deixou Me formaste no deserto e atraíste-os para ti Eu te amo, eu te adoro, meu Senhor Me formaste no deserto e atraíste-os para ti Eu te amo, eu te adoro, meu Senhor Quero beber o teu xalão Quero beber teu vinho novo Todos os dias, a cada manhã Quero viver o teu xalão Verdadeira paz que me deixou Quero beber teu vinho novo Todos os dias, a cada manhã Todos os dias, a cada manhã Quero viver o teu xalão Verdadeira paz que me deixou Verdadeira paz que me deixou As pessoas mudam As circunstâncias mudam Economias mudam Mas o teu nome não muda As pessoas mudam As pessoas mudam As circunstâncias mudam As circunstâncias mudam As circunstâncias mudam Economias mudam Existe um que nunca falhará Mas o teu nome não muda O teu plano não muda És a rocha que firme os meus pés Mas o Teu nome não muda O Teu plano não muda Tua vontade não muda És a rocha que firme os meus pés Quero beber Teu rio novo Todos os dias, a cada manhã Quero viver no Teu salão Verdadeira paz que me deixou Quero beber Teu rio novo Todos os dias, a cada manhã Quero viver no Teu salão Verdadeira paz que me deixou Mas o Teu nome não muda O Teu plano não muda Tua vontade não muda És a rocha que firme os meus pés Mas o Teu nome não muda O Teu plano não muda Tua vontade não muda És a rocha que firme os meus pés Mas o Teu nome não muda O Teu plano não muda Tua vontade não muda És a rocha que firme os meus pés És a rocha que firme os meus pés Mas o Teu nome não muda O Teu nome não muda O Teu nome não muda Tua vontade não muda Tua vontade não muda És a rocha que firme os meus pés Mas o Teu nome não muda O Teu nome não muda O Teu plano não muda Tua vontade não muda És a rocha que firme os meus pés Mas o Teu nome não muda O Teu plano não muda Tua vontade não muda És a rocha que firme os meus pés Quero beber teu vinho novo Todos os dias, a cada manhã Quero viver o Teu xalão Verdadeira paz que me deixou Quero beber teu vinho novo Todos os dias, a cada manhã Quero viver o Teu xalão Verdadeira paz que me deixou